O Ministério da Saúde poderá solicitar à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a dispensa de registro de medicamentos e vacinas que já tenham sido aprovados no exterior em condições específicas para prevenção ou tratamento da varíola dos macacos. A agência aprovou no dia 19 de agosto norma que prevê a dispensa do registro para importação. A resolução aprovada vai simplificar a análise documental e facilitar o acesso da população brasileira aos medicamentos ou vacinas. O controle da varíola dos macacos é prioridade para o Ministério da Saúde, que realiza constante monitoramento da situação epidemiológica para orientar ações de vigilância e resposta à doença no Brasil. Com a evolução do cenário da doença no país, a pasta ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública com o objetivo de organizar a atuação do SUS para a resposta coordenada à doença com a elaboração do Plano Nacional de Contingência para a Varíola dos Macacos. O Ministério da Saúde já iniciou negociações para aquisição de imunizantes. A previsão é que 50 mil doses sejam destinadas ao Brasil de acordo com a solicitação feita à OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. A previsão é que 50 mil doses sejam destinadas ao Brasil de acordo com a solicitação feitação 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 fe